E aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa galera, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Vídeo de hoje galera, vídeo extremamente especial, muito especial esse vídeo porque a gente vai tá conseguindo dois dragões titãs exclusivos para vocês. Eu só falei no plural, agora foi algo muito incrível, eu acabei de acabar com você. E galera, hoje tá muito top o vídeo porque é o seguinte pai, hoje eu fiz um post lá na comunidade pro pessoal mandar a conta de vocês pro meu e-mail. Quem tava chegando na volta 16 ou quem tava chegando na volta 24. Infelizmente volta 24 não tinha nenhum louco que tava conseguindo chegar na volta 24, eu fico até feliz por não ter ninguém chegando na volta 24. Por causa que se o cara tá chegando na volta 24 é porque ele tá muito viciado, velho. Então vamos ficar com o gão, 16 tem sim. E eu entrei e queria agradecer ao... quem que mandou essa conta? Foi o Davi Tadeu, Davi Tadeu, um salve pra ti, muito obrigado. Ele tá emprestando na nossa conta aqui pra gente tá gravando na conta dele. Pra quem não sabe o que que tá acontecendo, é corrida heróica. Se você chegar na volta 16 você consegue um baú de ovo titã, família. Então nesse vídeo a gente vai tá abrindo dois, eu vou entrar na conta de outro inscrito também. Em cá está o Davi Tadeu, corrida dele tá volta 15. Eliana em segundo, a Argentina, Rogério R.A. volta 9, Japão volta 7. Caraca, eu nunca caí com ninguém do Japão. Estados Unidos 7, Índia 6, Estados Unidos 6 e Tailândia acho que é 5. Tailândia, deixa eu ver a foto do cara aí, acho que é da Tailândia sim. E é isso galera, então vamos com tudo, vamos começar o episódio de hoje. Chuta aí nos comentários qual dragão titã vai vir pro Davi Gabriel, Davi Tadeu. E além disso, eu vou fazer o que? Vou tá comprando um porquinho para meus inscritos. Mano, grande investimento nesse vídeo, velho. Vou gastar 30 reais com esse vídeo, então deixa o like aí pra fortalecer e ajudar, mano. Mas isso é pelos inscritos, então espero que você, Davi Tadeu, e você o outro inscrito que eu ainda não sei quem que vai ser. Não falei com o outro ainda, mas eu espero que vocês gostem, gostem disso daí. Espero que vocês fiquem felizes. Então galera, vamos começar logo esse episódio. Vou tá comprando aqui para o Davi Tadeu. Deixa eu botar minha senha aqui. E eu vou tá comprando pra vocês ao vivo o cofrinho já pro Davi Tadeu, que ele merece, mano. Davi Tadeu muito top. Comprar e... e... Compramos, compramos, compramos. Mano, 30 reais a gente vai ter que desembolsar nesse vídeo, hein, cara. Vai ser um pouquinho caro, sinceramente. Parabéns, Davi Tadeu! Tamo junto, por sacais, tá? As gemas do Davi Tadeu mais 120, agora ele tá com 142. Ele tem algumas missões aqui pra fazer, e ele tem uma roleta. É a corrida heróica acaba amanhã, então eu acho que ele não tem problema eu girar a roleta dele, porque volta 16 ele não vai alcançar, infelizmente. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou girar a roleta aqui pra ele, vamos girar a roleta, e aí eu gemo o que faltar, beleza? A gemada vai ficar nas minhas custas, mais 2, não foi muito interessante isso daqui, tudo bem. Mas já deu uma ajudadinha total aqui, e mais 7, tranquilo. Vai, o Davi Tadeu vai ficar com 113 gemas, parça. Vai ser muito top. E a gente vai tá chegando, vamos chegar agora então na volta de 16 pro Davi Tadeu. Suas recompensas, um baú de ovo titã, família. Qual dragão vocês acham que vão vir? Comenta agora aí nos comentários. Chuta um dragão, eu vou chutar o meu. Deixa eu pensar aqui, eu nem vi se o Davi Tadeu tem titã ou não, cara. Eu chuto que vai vir um de natureza pro Davi Tadeu. Chuta aí nos comentários qual dragão você acha que vai vir pro Davi Tadeu. Então vamos lá, galera. Sem mais enrolações, vamos ver qual titã vai vir pra ele. Vamos lá, 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 vamos lá. No, moleque! Acertei! Dragão titã da natureza. Pai, deixa eu só ver se tá gravando, pelo amor de Deus. Deixa eu ver se tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá gravando. Tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá gravando. Nossa, meu velho, não tá gravando. Acertei, mano, o dragão titã da natureza. Caralho, não acredito que eu acertei, velho, o dragão que ia vir. Eu sou um deus, mano, eu sou um deus. Bora, galera, pegamos aqui pro Davi Tadeu. Acho que ele nem vai andar mais agora. Vamos ver se ele tem algum titã. Ele é level 68, irmão, não tem. É o primeiro titã dele, cara. É isso, Davi Tadeu. Espero que você goste do seu titã. Espero que você goste das suas gemas. O titã foi por conta do Davi Tadeu. Ele que se esforçou, ele que conseguiu. Então, ele merece. Mas as gemas não, né? Mas as gemas não. Mas, galera, não sai do vídeo. Porque agora a gente vai pra uma segunda conta. Vamos ver a segunda conta. Vamos ver o segundo inscrito. Vamos ver qual titã a gente pega pro segundo inscrito. Então, vamos lá. Sem mais enrolações. Sal, família, já tô na segunda conta aqui. Queria muito agradecer ao David Emanuel. É o segundo inscrito que tá participando aqui. Esse daqui eu vou seguir pelo Facebook. Se você não me tem no Facebook, me adiciona lá. Tamo junto, vai ser muito top. E, seguinte, parcerias. Tamo aqui na conta do David Emanuel. Ele é level 54. Ele é um level mais baixo do que o inscrito anterior. E vamos ver se ele tem titã. É o primeiro titã do David, cara. É isso, mano. A gente vai tá aqui. Vamos ver como que tá a situação. Antes, vamos coletar um Oritius pra ele, né? Pô, ele merece, cara. Ele merece, pô. Ele merece. Vamos comprar o porquinho pra ele. Eu tava vendo aqui se tinha alguma oferta interessante pra ele. Mas não tinha nada. Realmente, a mais interessante é a do porquinho. Então, vamos dar comprando um porquinho pra ele. Porque ele merece, mano. Deixa eu só botar minha senha aqui. E é sucesso, cara. Lembrando. Mano, se você tá assistindo isso daqui. Se inscreve aí no canal. Deixa o like no vídeo, pelo amor de Deus. Se inscreve no canal. A gente tá rumo a 100k de inscritos. Pelo amor de Deus. Se você é novo, eu tenho certeza que você é novo. Eu tenho certeza. Eu sabia. Eu sabia que você era novo, cara. Eu sabia. E cá está as 120 gemas. Mano, virei Papai Noel, velho. Comecei a doar porquinho pra todo mundo, mano. Cá está as 120 gemas pro David Emanuel. David Emanuel, aproveita com o maior carinho do mundo, mano. Eu espero que você goste de verdade. E vamos ver qual titã vai vir. Aposta aí nos comentários. Deixa aí nos comentários do lado qual titã você acha que vai vir pro David. Eu vou de... Putz, agora eu acho que vai vir. Eu chuto que vem o elétrico agora, família. Chuta aí nos comentários qual que você acha que vai vir. Eu chuto que vai vir o elétrico. E cá está a corrida dele. Volta 15. Ele está na sessão 5. Falta muito pouco. Eu acho que ele estava igual o nosso outro querido amigo, velho. Nossa, tem que gastar 105 aqui, família. Meu Deus. Eu acho que eu vou dar uma girada de 20 aqui, mano. Por mais que seja duas horas, eu vou girar acho que 20 aqui. Meu Deus, está louco gastar 105, mano. Você é louco. Caraca, velho. É muita coisa, é muita coisa, sinceramente. E cá está ele, mano. Ele está na volta 15. Tem o cara da Alemanha, volta 12. Tem o cara do Peru, volta 11. Tem o cara da Argentina, da Índia, dos Estados Unidos, da Espanha e da Índia, mano. A Alemanha sempre representa em todas as corridas, mano. O pessoal da Alemanha está mandando muito bem. Se tu é da Alemanha, comenta aí nos comentários. Se você é alemão, tem algum alemão. Você está assistindo o meu vídeo? Deixa o like, é isso, cara. Então vamos lá, galera. Eu vou girar a roleta porque eu confio que eu vou gastar menos gema aqui. Ainda assim, é muita gema, mano. Mas vamos ver. Eu paguei as 120 gemas. Então qualquer coisa, se ele receber um pouquinho menos... Ah, mano. O que é isso, mano? Nossa, galera. O que aconteceu aqui, cara? Veio um. Veio um, família. Veio um. Meu Deus. Vamos girar mais uma vez, mano. Vamos girar mais uma vez. Gastando muitas gemas inutilmente com o Pedro Gantley. Dei o 2, mano. Veio o 2, não acredito, parça. Quanto que ficou lá? Vamos ver quanto ficou lá. Se ficou melhor, já está safe. Já está melhor. 67. Vamos girar mais uma vez, família. Vamos girando roleta igual louco, mano. Nossa, não. Desculpa. Calma. Ainda vai sobrar gema para o nosso inscrito. Ai, agora sim. Agora sim vai sobrar gema para o nosso inscrito. Infelizmente, eu tive que dar umas giradas aqui, David e Manuel. Mas ainda assim, ele vai ficar feliz porque eu dei bastante gema para ele. Nossa, meu Deus. Mais 26 a gente vai ter que gastar. Ele vai ganhar mais ou menos umas 60 gemas, cara. Bom, eu acho que ele vai ficar feliz do mesmo jeito, cara. 60 gemas é bastante coisa. Mas vamos gemar aqui. E vamos ver o titã que vai vir para a gente. Você alcançou a volta de 16. Eis aqui algumas recompensas bem legais pelo seu esforço, mano. A gente conseguiu... Ó, a gente pegou. A gente ganhou 20, 20, 20, 29. Gastamos... Mano, gastamos 80, eu acho, velho. Sobrou... Mano, 40 joias para o nosso querido inscrito. Eu acho sim que ele vai ficar muito feliz. Então vamos lá, cara. Chuta aí nos comentários aí do lado. Qual titã você acha que vai vir? Eu já chutei o meu. Eu acho que é... Quem que eu falei mesmo? O elétrico eu falei que vai vir. Mano, se eu acertar duas vezes em seguida, eu sou o rei, pai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O mesmo que o meu, cara. Titã do gelo. Se você acertou aí nos comentários, você é incrível, cara. Tá mandando muito bem. E veio o titã do gelo, parça. Foi ótimo, tá ótimo pra ele. Eu acho que ele vai gostar do mesmo jeito. E a gente deu umas gemas ainda. Não foi muita gema pro David Manuel, porque ele tava menos avançado, cara. Eu tive que acabar gemando. E eu dei azar ainda na roleta, mano. Eu dei azar, mas era pra gravar o vídeo. Eu precisava gravar agora, então não tinha muita opção. Mas, do mesmo jeito, saiu bastante gema ainda pro nosso inscrito. Espero que ele tenha gostado. David Manuel, eu espero que você tenha gostado. Nosso querido outro inscrito também, muito obrigado. Eu espero que vocês fiquem felizes com esse presente. E se você quer ser o próximo, mano. Tô fazendo postagem completamente diariamente lá. Pedindo a conta de vocês pra invadir. Então fica atento pra, numa próxima oportunidade, você não perder de ganhar essas gemas. Beleza? Bom, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu gostei. E é muito importante pra eu saber que vocês querem mais um vídeo como esse. Desculpa. Eu me exaltei um pouco. Então é isso, galera. Muito obrigado. Muito obrigado por assistir. Valeu, falou e foi!